E hoje eu vou trazer um aplicativo né, que é o Cubo Mágico que todo mundo está baixando e se divertindo com esse aplicativo Se você não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Pessoal fazendo um vídeo aí um pouco diferente, saindo da zona do conforto E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o aplicativo pra montar o Cubo Mágico, muito simples Primeiramente, você precisa vir aqui na Google Play Store e baixar esse app aqui, Cubo Mágico 3D Todo mundo está baixando e está utilizando aí, brincando pra passar o tempo, certo? Então depois que você baixar o aplicativo, você vai clicar na opção ali, jogar Bom, vocês podem perceber que ele é bem simples, tá pessoal? Aqui na parte de cima tem a opção de engrenagem ali, que é a configuração Que seria o temporizador, efeito sonoro, né? Controles, modo noturno também tem, remover anúncios, partilhar, mais jogos e política de privacidade Aqui na opção, do lado esquerdo, né? Que eu vou marcar pra vocês em vermelho Você pode definir ali, escolha o quebra-cabeça O Cubo Mágico, Pirâmide e entre outros Certo? Vou escolher ali o Cubo Mágico E você pode escolher o tamanho que você quer 2x2x2 ou 3x3, enfim Você pode escolher aqui, vou deixar o 2x2 mesmo, tá? E ali vai começar já a embaralhar, pra você poder tá brincando aqui no Cubo Mágico, tá bom? Então vou clicar em sim Bom, ele acabou de embaralhar ali tudo certinho Ali tem a seta se você quiser voltar E aqui já começa a brincadeira, tá? Quando você toca na tela, vai começar a tocar ali o temporizador na parte do meio ali Então eu vou já iniciar aqui Você pode mexer aqui na tela, tá? Bem bacana Como se você estivesse mexendo mesmo no Cubo Mágico É... real, né? Como se dizer Então começa ali a brincadeira É bem interessante, tá, pessoal? Pra você poder tá passando o tempo aí E brincando com seus colegas, tá? Olha que bacana Top demais Deixa eu ver aqui, se eu mexo nesse Olha só Ele tem um tempo, tá, pessoal? Se liga 47 segundos Finalizar ali Dá pra você apostar com seus colegas Cada um vai brincando aí Apostando Se você quiser travar Ele trava ali, tá? Vamos lá Fazer aqui rapidinho Pra ver se eu consigo Bom, pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês O Cubo Mágico aqui O aplicativo Ali do lado esquerdo Tem a opção de Conquistas, né? Placares aqui E ali tem a opção de seta Pra você voltar Caso você errou Alguma parte, tá? Você pode estar voltando Certo? Simples Fácil E rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui E aí Eu vou ficando por aqui